Rapaziada, não me ensinou aqui porque a internet caiu e saiu do jogo sem querer aqui. Tem dois miliantes ali querendo, um tentando matar o outro dentro d'água, só que não me envia vindo pra cá. Vou cortar uma parte aqui e depois eu vou. Cadê ele? Tá lá, ele tá lá. Ele vai correr não aberto, o viado. Vou correr por cá e ele vai por lá. Ele vai se fuder agora. Olha o outro na fama, o bugador. Ele vai correr e dá safe, ó. Espera aí, ele vai cair na armadilha. Olha lá, olha lá, olha lá. Correu lá. Olha lá, olha lá. Pegou. Vou pegar safe e troco com ele lá em cima. Vou pegar safe e troco com ele lá em cima. Agora ele vai ver um bugador safado. Vou ruxar nele. Será seu ruxo, família? Seu ruxa, família? Primeiro a ruxar. Tá lá na pedra. Vou ruxar. Vai precisar da granada de janão. Ai, eu, 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 eu. Esses daí que vocês estão matando. Esses daí que vocês estão matando. Só daí, pô. É ladrão. É ladrão. Ah, que medo, velho. Ó, ó. Colete quadro. Ganhei ponto aqui. Opa, isso. É, bora gravar um vídeo aí, velho. Pura free fire na vida real. Cadê um? Cadê?